Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar a atividade base de dados. E para isso eu vou te mostrar inicialmente uma base de dados já criada com um item para fazer sentido no momento da criação. Então aqui estamos vendo um exemplo de uma base de dados com vários campos. E primeiramente eu vou em adicionar item para você visualizar quais foram esses campos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um campo de arquivo, onde aqui, por exemplo, o cursista tem que colocar o seu plano de ensino. Digamos que seja uma atividade relacionada a alguma prática pedagógica. Depois ele precisa marcar o nível de ensino ao qual se refere este plano. A modalidade, se é presencial ou EAD, a data de aplicação, escrever o objetivo de aprendizagem, colocar aqui a localização da escola, porque isso, ele colocando aqui as coordenadas, isso vai levar para a localização em algum site desse tipo de serviço, como, por exemplo, o Google Maps. Aqui é um campo de URL, ou seja, um endereço onde eu posso pedir, por exemplo, um link de determinada ferramenta, ou aqui, por exemplo, onde está essa apresentação no Google Drive. E aqui, um campo de texto para ele fazer uma reflexão. Isso aqui é só um exemplo, porém você pode utilizar a base de dados para qualquer atividade relacionada a repositório, onde você precise ter vários campos que você queira permitir a visualização por todos da turma. Porque, por exemplo, numa atividade do tipo tarefa, você já não consegue permitir a visualização entre os colegas, entre os pares. E aqui, nesse caso, você consegue, então, fazer esse tipo de atividade. E aqui está o exemplo da postagem de uma aluna, onde ela postou o seu plano, marcou o nível de ensino, a modalidade, a data, o objetivo de aprendizagem, a localização, uma URL e a reflexão. Então, isso é possível nessa atividade. E ainda é possível que essa atividade seja avaliada. Ela tem uma correspondência direta no relatório de notas. Vamos ver como fazer a criação da base de dados? Então, vamos, primeiramente, ativar a edição. Vamos em adicionar uma atividade ou recurso. E em atividades, escolhemos a atividade base de dados. Primeiramente, as configurações básicas. Então, o nome para essa base de dados. Base de dados. Teste. Vou colocar aqui. A descrição. É muito importante que você explique para o aluno qual é o objetivo dessa atividade. E aqui, a configuração de itens. Então, aprovação necessária. Se você vai aprovar ou não a entrada na base de dados, ou se automaticamente o aluno postou e já ficou visível. Permitir comentários. Então, é bem interessante, principalmente porque o objetivo de uma base de dados ali é ser um repositório. É interessante que os colegas possam comentar, mas você pode escolher sim ou não. Itens obrigatórios antes da visualização. Isso significa, por exemplo, que o aluno só vai poder ver as postagens dos colegas depois que ele fizer a postagem dele. Então, se você quiser que funcione dessa forma, você define quantos itens ele precisa postar. Por exemplo, aqui, um. Número máximo de itens se o aluno só pode postar um, dois ou três, enfim. Aqui, a configuração de disponibilidade. Então, a partir de quando vai estar disponível. E aqui, se você não deseja que o aluno poste mais, você pode colocar somente leitura a partir de uma determinada data. Aqui, nas avaliações, nós temos uma configuração simples aqui. Aqui, você pode colocar nenhuma avaliação, média, contagem, avaliação máxima, soma. E aí, eu vou escolher aqui a avaliação máxima. Imediatamente, já abre aqui o campo para você escolher o tipo. Normalmente, escolhemos pontos. A nota máxima, está aqui um padrão 100. Você vai colocar a nota dessa atividade, conforme o seu planejamento. E, por fim, aqui, as configurações comuns que você já conhece de outros tutoriais. E vamos, então, salvar. Essa é a primeira parte da criação da nossa atividade base de dados. Porém, veja aqui, nenhum campo definido nessa base de dados. Então, nós precisamos agora, já nessa tela aqui mesmo, configurar os campos. Então, vamos seguir aquele exemplo. Eu vou querer um arquivo. Então, eu vou colocar o nome do campo. Então, aqui, eu vou colocar arquivo só para teste, mas você vai explicar, né? Que tipo de arquivo. Ah, é um plano de ensino? É um slide? Enfim, o que você for pedir para o seu aluno. Campo obrigatório? Aí, você vai escolher se ele é obrigado a postar esse campo ou não. Pois, alguns podem ser obrigatórios, outros podem ser opcionais, de acordo aí com a sua proposta. Então, vou marcar aqui, obrigatório. Posso escolher esse aqui, botão de rádio. Significa que o aluno vai ter algumas opções ali para marcar. E também, da mesma forma que o outro campo, né? A caixa de seleção. Enfim, são só formatos diferentes, mas eles têm o mesmo propósito. Vou colocar aqui, colha o nível. Por exemplo, vou colocar aqui, fundamental, médio, superior. Como exemplo, a gente escreve uma por linha. Diz aqui, ó, uma por linha. Sempre preste bem atenção nas orientações. Aí, é obrigatório? Vou dizer que sim. Fica um botãozinho aqui. Agora, naquele outro campo, a caixa de seleção, vai ficar um quadradinho. Por exemplo, aqui, escolha a modalidade. Aí, eu vou colocar que é obrigatório. Descrição não é obrigatório, tá? Mas, se for algo mais complexo para o aluno, você pode explicar. E a D presencial, vai ficar a caixa de seleção. Outro campo aqui, de data, que eu preciso apenas dizer que data é essa. Eu vou colocar data de aplicação. Aqui, no meu exemplo, eu estou tratando de um planejamento. Outros campos aqui, você pode testar, como eu já mostrei no nosso exemplo ali de base de dados, tá? Então, texto, imagem, que seria aqui o campo foto, a URL. Você pode explorar cada um desses campos. É importante só que você agora, já temos pelo menos uns quatro aqui, para que esse tutorial não fique muito longo, você entender as próximas etapas. Então, criamos os campos da nossa base de dados, de acordo com a necessidade. Vamos gravar aqui embaixo. Gravei os campos. Porém, agora veja que eu tenho aqui algumas abas, tá? Não precisa se preocupar com toda a complexidade dessa atividade. Algumas coisas nós nem precisamos explorar para que ela funcione bem. Vamos aqui em modelos. Então, preste atenção. Já criamos os campos. Próximo passo, modelos. E aí, abriu outra aba aqui. Então, modelo de lista, modelo de item único. Eu vou voltar naquela base de dados que eu te mostrei inicialmente, só para você agora voltar e entender o que são esses modelos, tá? Aqui na minha primeira base de dados que eu criei, eu tenho uma visualização. Tem duas postagens aqui. Uma minha e uma da aluna Lúcia Esmeralda. O que é esse modelo de lista? É quando eu vejo todos aqui de uma vez. A visualização, que seria o ideal para o meu aluno. Então, veja que aqui eu tenho uma data, eu tenho o nome de quem postou e eu tenho a fotinha aqui de quem postou. Isso aqui é importante que você se atente, porque nós precisamos configurar isso na nossa base de dados para aparecer desta forma. Senão, pode nem aparecer o usuário. Então, eu tenho dois modelos, tá? O modelo de lista e o modelo de item único, que é o modelo onde o professor vai avaliar. Aqui, por exemplo, eu vou passar para a postagem da aluna, que aparece o campo de avaliação. Então, esses dois modelos são os importantes. Modelo de lista, modelo de item único, que é a visualização e também a visualização do professor na qual ele vai fazer a avaliação. Vamos lá. Eu tenho aqui os campos, que são aqueles que nós já configuramos. Eles vão aparecer automaticamente. E aqui eu tenho, então, alguns itens, que, como eu mostrei, a data, o nome do usuário e a sua fotinho, o campo para avaliação. Então, vamos voltar aqui na base de dados que estamos criando para ver como funciona isso. Vamos aqui no modelo de lista, tá? O modelo de lista, então, é aquele modelo onde vai aparecer para todos em lista, que é bem interessante para a visualização dos alunos. Já tenho aqui, nesse quadradinho aqui de baixo, tá? Eu tenho os campos, que já estão aqui dentro. Eu tenho as ações, que estão aqui embaixo. E os outros é que eu vou me preocupar. E onde também eu quero que eles apareçam, é onde eu vou posicionar o meu cursor. Então, eu posso colocar aqui embaixo, como eu posso colocar aqui em cima. Então, veja aqui onde está meu cursor. Eu vou clicar para baixo, eu vou colocar o tempo adicionado. Se eu quiser o modificado, posso colocar também. O próximo que eu quero é o usuário, para aparecer o nome do usuário. O próximo que eu quero é a foto do usuário. E aí, eu posso colocar do ladinho, eu posso colocar embaixo, tá? Eu prefiro colocar embaixo, para não ficar muito amontoado. Mas, pode ser ao lado também. Aí, tem estado de aprovação, tags, comentários. Todas essas opções vão aparecer aqui junto com a postagem do aluno. Então, aqui é o modelo de lista. Eu vou gravar esse modelo, ok? Agora, vamos para o modelo de item único. Da mesma forma, o que eu quero que apareça no modelo de item único? Então, os campos e as ações já estão ali. Eu só vou me preocupar aqui com os outros. Eu quero o tempo, eu quero o usuário, eu quero a fotinho do usuário, e eu quero estado de aprovação, tags. Se fizer sentido, né? Porque estado de aprovação, como eu não configurei lá, eu vou tirar. E vou gravar esse modelo. Pronto. Gravei o modelo, já está gravado. Então, tenho meus dois modelos. Se você tem já uma visão mais avançada do Moodle, você pode usar esses outros aqui. Busca avançada, inserção, modelo do CSS, JavaScript. Mas, se você não tem conhecimento dessa área, que é um pouco mais técnica, não se preocupe, é só ignorar esses outros modelos aqui, que a sua atividade vai funcionar. Tá bom? Então, gravamos aqui o modelo. Está pronta a nossa base de dados teste. Agora, eu vou lá na sala. E aqui é a minha segunda base de dados teste que eu criei. Veja a diferença. Aqui está configurada automática aquela primeira. Aqui não. Digamos que eu esqueci de configurar. Eu posso voltar nessa base de dados. Eu posso vir aqui em editar configurações. E eu vou lá na conclusão de atividade. E aí, vou ver que opções a base de dados me dá. Não indicar a conclusão. Pode marcar manualmente. Ou mostrar a atividade como concluída. Quando? Eu quero que o estudante, por exemplo, aqui, poste pelo menos um item para que seja considerado que ele concluiu essa atividade. E vou salvar. Aqui está a nossa base de dados teste. Ela está aqui. Eu não tenho nenhum item. E se eu clicar em adicionar item, aqui estão os campos que eu criei. Então, aqui eu tenho arquivo. Eu tenho um campo para escolher, tanto nessa quanto nessa opção. A função é a mesma. Muda o formato. Eu tenho também a possibilidade de configurar uma data dessa forma. Então, é isso. Essa é a configuração da nossa atividade base de dados. E agora eu vou te mostrar na visualização do aluno. Aqui no papel de aluno, eu vou acessar a base de dados. E veja que conforme eu configurei, ele já está me avisando que eu preciso adicionar um item para poder ver os itens dos outros participantes como estudante. Veja que para o estudante também são esses campos aqui que aparecem. Lista, item único, busca e adicionar um item. Então, eu vou adicionar um item. É importante que você também oriente o seu aluno que unicamente precisa clicar aqui em adicionar um item para poder postar na atividade base de dados. E aqui estão os campos. Então, posso inserir um arquivo, marcar e selecionar a data. Então, é isso. E até o próximo tutorial. E aí